E aí, agora vai! Sete e meia da noite do dia 25 de julho de 2018. Os peregrinos de Nossa Senhora de Guadalupe rumo ao santuário Nossa Senhora de Aparecida. Vai com Deus! Vai com Deus! Buzãozão, Nossa Senhora cubra ali com os mantos sagrados, meu povo. Até a volta! Tchau!